A ida do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Alberto Barroso, à Câmara dos Deputados, simboliza reconhecimento. Ele recebeu o prêmio Transparência e Fiscalização Pública, edição 2021, pela condução no combate às fake news durante as eleições municipais de 2020. As estratégias do TSE foram delineadas na eleição de 2020 e estão sendo aperfeiçoadas, que consistem em celebrar parcerias customizadas específicas com cada uma das plataformas para enfrentar os comportamentos inautênticos, que são o uso de robôs, de perfis falsos, de trolls, que são esses mercenários contratados para replicar notícia falsa e fazer parecer que está todo mundo falando daquilo. A premiação é promovida pela mesa diretora e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Líderes partidários e presidentes de comissões indicaram quem deveria receber o prêmio. Ele é concedido há 18 anos a instituições e pessoas que se destacam pela inovação e eficiência na transparência da gestão administrativa, patrimonial e financeira dos recursos públicos. A premiação possui duas categorias, governo e sociedade civil. A homenagem ao ministro Barroso foi pela categoria governamental. Sua presidência, à frente do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2020, combateu as ameaças de informações falsas e contribuiu para o avanço civilizatório, com a verdade, como deve ser o processo eleitoral. O nosso desejo é que o exemplo e o legado do ministro continue nessa corte. Já na categoria Sociedade Civil, o prêmio foi destinado ao Observatório Covid-19-BR. O coletivo é uma iniciativa independente que compartilha informações sobre a pandemia de Covid-19. Ele se baseia em dados e análises científicas sobre o vírus. Também houve uma homenagem póstuma ao jornalista Cláudio Abramo. Falecido em 2018, ele se destacou pela luta em busca da transparência da gestão pública e criação da ONG Transparência Brasil.